YouTube, tudo bem, isso aqui é Valencio Gabriel, do canal José Gabriel E hoje galera, eu vou passar pra vocês pra desejar um feliz ano novo Espero que esse ano, de 2020, vocês tenham mais alegria, paz, tudo de bom Que vocês realizem todos os seus sonhos da vida, ok gente? Não pude fazer um vídeo desejando um feliz ano novo no início do ano Eu tava comemorando aquela distração junto com a família, entendeu? Então, eu espero que esse ano vocês sejam muito felizes E realizem todos os seus sonhos Que consigam o que sonho Tchau galera Feliz 2023 pra vocês